Tendo um belo dia Agora já estamos com o canhoto da autorização para todos Nós vamos nos divertir muito explorando o parque do morro Eu vou trazer um cobertor para ter onde sentar e tomar o meu lanche Essa é uma ótima ideia, Grace Eu vou levar meu filtro de insetos E eu vou colher flores silvestres E eu tenho que achar uma fila Pra quê? Pra amarrar no meu dedo Assim eu vou me lembrar de trazer um cobertor Para ter onde sentar e tomar lanche Igualzinho a Grace Boa ideia, Lily Ah, você tem uma fitinha pra mim, Grace? Não, mas posso te ajudar a procurar uma Vou levar meu binóculo no passeio no parque Desculpe, Lily Não estou vendo nenhuma fita Tudo bem Eu vou levar a rede de pesca pra pegar girinos Nossa, que ideia legal Eu queria ter uma rede também Toma aqui, Dolores Pra você e a Nora pescarem juntinhas Ah, legal Obrigada, Lily De nada Ô, Charles, você tem mais alguma fita aí? Claro Legal Vou levar meu papagaio novo no passeio no parque O que você vai levar? Um cobertor pra ter onde sentar e tomar lanche Tem que levar mais do que isso no passeio no parque Precisa levar repelente? Precisa levar repelente, protetor solar e uma lanterna só por garantia Eu não tenho tantos dedos pra lembrar de tudo isso Tudo bem, Lily Eu vou levar bastante para todos Você sempre sabe o que fazer, Grace Pode sentar do meu lado no ônibus se você quiser Obrigada, Grace O Charles vai levar o papagaio e o Timothy vai levar o vidro de insetos E o melhor de tudo é que eu vou ser amiga especial da Grace E eu vou me sentar do lado dela no ônibus Vai ter um dia agitado amanhã Vamos lembrar de tudo o que precisa Não se preocupe, mãe Não vamos esquecer Não vamos Oh, mamãe Oi, Lily Eu já contei que eu vou ser a amiga especial da Grace Já, querida Durma bem A Grace sabe Tudo sobre um passeio no parque Rebelente Piggy Lanterna Piggy Capa de chuva Cobertura e mais um lanche Peguei, peguei, peguei Não tenha dúvida que pensou em tudo, Grace Obrigada, mãe Hora de dormir Vai ser um dia agitado amanhã Eu sei Boa noite Boa noite, Grace Lily, o ônibus chegou Olha, mamãe Eu lembrei de pegar o cobertor Para ter onde sentar e tomar lanche Bom, não vamos mais precisar disso, então Lembrou muito bem, Lily Obrigada, mãe Vamos lá, Liz Só mais uma parada e vamos para o parque do morro Ah, seus amigos têm muita sorte em contar com você num passeio no parque, Grace Também acho Oi, Grace Oi, Ed Até mais tarde, mãe Tchau, Grace Próxima parada, parque do morro Por que a gente não coloca os cobertores aqui, Grace? Bate muito sol Íamos ficar com calor Acho que o melhor lugar ia ser naquela sombra daquela área Nossa, que lugar legal, Grace Dá para ver o parque todo Vamos brincar O Charles disse que deixa a gente empinar o papagaio Não, eu quero instalar tudo primeiro Vai você Tá legal Oi, Charles Oi, Lily Olha pra mim, Grace Vem experimentar Eu quero desmontar a minha mochila primeiro Tá legal Muito bem, crianças Formem pares para conhecer a natureza Quem sabe me dizer o nome destas flores? Elas se chamam tulipas Muito bem, Grace E esta flor, como se chama? Esta daí é um dente de leão e é uma praga Acertou de novo, Grace Mas algumas pragas, como o dente de leão, também são flores Encherem as flores É esse cheirinho doce e as cores vivas que atraem as abelhas Nossa, tem o cheirinho do perfume da mamãe Vem aqui cheirar, Grace Eu já estudei as tulipas no meu guia de campo Por isso eu não preciso cheirar Olha, tem um inseto em mim Não tem problema, Lily Eu trouxe pomada para mordida de inseto Ah, tudo bem, Grace É só uma joaninha E lá vai ela As flores não eram lindas, Grace Eram e eu já estudei mais quatro flores novas no meu guia do campo Ai, desculpa, Grace Eu derrubei migalhas no seu cobertor Não tem problema ter migalhas num piquenique Mas formigas tem Eu já sei Vamos seguir essas formigas até o formigueiro Primeiro eu quero deixar as minhas coisas a salvo delas Tá bom Lily, perdeu alguma coisa? Não, senhora Jake Eu achei uma coisa Formigas Será que as formigas não iam gostar do meu sanduíche? Experimente para ver Ela gostou Eu tenho que contar isso para a Grace Grace, Grace Grace Estou aqui, Lily Oi Nossa, como você foi rápida A Grace que a formiga comeu o meu sanduíche Viu como eu mudei rápido as nossas coisas Ai, que calor Tive uma ideia Vamos comprar sorvete Vamos comprar sorvete Tá bom Eu adoro sorvete Eu também Por que você está com dois sorvetes, Yoko? Eu estou esperando o Timothy Ele foi passear de barco Oi, Timothy Oi, Lily Ai, o parque do morro é tão legal Está se divertindo, Grace Ah, o que? Sobe Se ficarem paradas A abelha vai embora sozinha Deu certo, Grace Claro que deu A Grace sempre sabe o que se deve fazer Obrigado Quem quer dar uma volta de barco? Eu quero, eu quero Bom, mas tem que vestir o colete de salva-vidas, Lily Como aqui, Lily? A Grace também pode vir Só tem lugar para uma de cada vez Você vai primeiro Eu quero acabar o meu sorvete Tá bom Olha, Harry Matinho Olha só Obrigada, Harry Eu tenho que botar isso para a Grace Grace, Grace, vem ver os bebês partos Bebês partos são simplesmente patinhos, Lily Vai mudar de lugar de novo? Não, estou guardando tudo antes que chova Depressinha, crianças, todos de volta para o ônibus Eu também estou Eu não Trouxe a minha capa de chuva para garantir Bem pensado, Grace Pensou em tudo mesmo Bem, parece que essa chuva não vai passar tão cedo, crianças Nós vamos ter que dizer tchau para o Parque do Morro por hoje Espero que tenham se divertido bastante Eu me diverti muito Olha, nós pegamos um gelino Eu passei de barco E eu colhi flores silvestres O que foi, Lily? Não se divertiu hoje? Eu me diverti sim, mas você não Eu não? Não Você não empinou o papagaio Não parou para cheirar as flores Não achou um formigueiro Não passeou de barco E também não vi os patinhos Mas eu escolhi o melhor lugar para me instalar E eu estudei quatro flores novas no meu guia de campo E moldei nossas coisas bem depressa E tomei sorvete E eu disse que ia chover E fui a única que não se molhou todinha E se divertiu? Eu me diverti muito, Lily Eu também